Lá em Londres Naquela fossa em que vi um camarada meu de Porto Belo cair Naquela falta de juízo que eu não tinha nenhuma razão pra curtir Naquela ausência de calor, de cor, de sal, de sol, de coração pra sentir Tanta saudade preservada num belo baú de prata dentro de mim Digo num baú de prata porque prata é a luz do luar Do luar que tanta falta me fazia junto do mar Mar da Bahia, cujo verde vez em quando me fazia bem relembrar Tão diferente do verde e também tão lindo dos gramados, campos de lá Ilha do Norte, onde não sei se por sorte ou por castigo dê de parar Por algum tempo que afinal passou depressa como tudo tem de passar Hoje eu me sinto como se ter ido fosse necessário para voltar Tanto mais vivo de vida, mais vivida dividida de lá para cá Lá em Londres vez em quando me sentia longe daqui Lá em Londres vez em quando me sentia longe dava por mim Puxando cabelo nervoso querendo ouvir selo e campelo pra não cair Naquela fossa em que vi um camarada meu de Porto Belo cair Naquela falta de juízo que eu não tinha nenhuma razão pra curtir Naquela ausência de calor, de cor, de sal, de sol, de coração pra sentir Tanta saudade preservada num velho baú de prata dentro de mim Digo num baú de prata porque prata é a luz do luar Do luar que tanta falta me fazia junto do mar Mar da Bahia que o juver de vez em quando me fazia bem relembrar Tão diferente do verde e também tão lindo dos gramados, campos de lá Ilha do Norte, onde não sei se por sorte ou por castigo dei de parar Por algum tempo que a final passou depressa como tudo tem de passar Hoje eu me sinto como se ter ido fosse necessário para voltar Tanto mais vivo de vida, mais vivida dividida de lá para cá Tanto menos tempo Tanto menos tempo